e a minha busca para resolver os problemas de qualidade de imagem no meu monitor aqui tanto para trabalhar quanto quanto para jogar fazer live meio que acabou cara porque a pichal mandou para gente um monitor sensacional cara que é o centauri cr27 e por que que acabou porque não tô mais no full HD aqui em casa agora eu tô no 2.5k 2560 por 1440p antes eu usava né a resolução full HD 1920x1080 e cara pelo menos para assistir vídeos no YouTube para editar vídeos no Premiere era mó sofrimento porque eu falava cara tem alguma coisa ali a imagem tá encarquelada tá meio pixelado em alguns pontos não curtia muito e em relação para jogar e fazer live ficava tentando o jogo que o Warzone já é pesado e eu tentava utilizar os né os filtros da NVIDIA para tentar deixar aceitável legal falei pô agora dá para jogar não sei o quê mas fazendo isso com os filtros da NVIDIA num jogo que já é pesado né o o FPS cai para caramba aí não adianta você ter um monitor 144 Hertz e aí você vai lá com o filtro da NVIDIA perde cai para 70 FPS então seu monitor não dá para utilizar e aí a gente fica meio né rendido nesse tipo de situação ou seja você tem um hardware bom que é um monitor 144 Hertz mas por causa do mundo gráfico não ficar bonito nesse tipo de monitor em full HD pelo menos no meu caso você vai lá e usa o filtro e perde aí fica com monitor 70 Hertz porque é pesado para caramba aí não dá para fazer tudo ao mesmo tempo né E como eu disse a Pichal mandou para gente o CR27 Centauri CR27 o monitor 2.5k 165 Hertz 1 milissegundo o painel é IPS para gente que trabalha com edição de imagens né e também trabalha fazendo livestream trabalha com canal no YouTube por exemplo tudo é melhor porque cara quando eu coloquei esse monitor 2.5k aqui eu já eu falei cara não esse assim o normal dele o normal dele já já era com como se eu tivesse colocado filtro lá no full HD já tava muito bom falei caramba olha a nitidez disso cara então eu fiz um upscale de 1920 x 1080p para 2560 x 1440 né então isso já deu uma aumentada na minha tela ou seja os pixels que tava aglutinado ali né no meu monitor de 24 polegadas que eu tinha antes agora esse de 27 polegadas com uma resolução maior ele desaglutinou os pixels ali de alguma maneira eu sentia isso muito quando utilizavam monitor 900p né ou monitor 720p quando a gente saiu de 720p 900p para ir para o full HD a gente já sentiu uma melhora então quando eu saí do full HD para ir para o 2.5k eu falei caraca mano todos os seus problemas acabaram então eu já não precisava usar mais filtro do NVIDIA tá agora se eu quiser usar o DLSS eu consigo usar o DLSS porque ele vai fazer o upscale em uma resolução tipo ok né não vai me fazer o upscale em 720p para mostrar em full HD que ia ficar ficava uma porcaria a gente usar o DLSS em full HD agora usando um DLSS em 2.5k fica muito maneiro cara tive uma evolução incrível significativa no na minha gameplay nas minhas paradas que eu faço então recomendo você utilizar o DLSS a partir de monitores 2k cara porque lembra quando a gente ia jogar Warzone você joga Warzone a gente colocava vamos colocar o DLSS para aumentar o FPS no monitor ali full HD e aí ficava os ícones na tela ficava tudo interpolado ficava tudo tipo não não dava para ver não tinha nitidez não tinha a formação do ícone mesmo ficava meio estranho e aí agora no monitor 2.5k no Centauri CR27 ele ficou maravilhoso cara agora mesmo com o DLSS eu consigo ver todos os ícones estou até utilizando o DLSS no modo qualidade que fica daqui e o FPS fica tranquilão cara trava o monitor aqui como eu faço lá estou sempre jogando e fazendo Live eu tava o monitor de 120 de 120 Hertz né trai nas questões de configuração de live stream né em múltiplos de 60 ali ele vai se dar muito melhor para trazer uma imagem de qualidade na internet né para você que tá assistindo então eu faço uma live em 60 Hertz 60 frames e eu trago meu monitor em 120 que né 60 mais 60 120 e aí ele consegue fazer a matemática lá o NVENC deixa daqui ó e aí não tem problema nenhum em deixar o FPS 120 realmente porque né o hardware o hardware e o DLSS fica muito de boa ali em 2.5k fazendo uma piscada em Full HD ele fica lá maneirão e antes de entrar nas especificações mostrar todo esse monitor para vocês eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal deixar o seu like que é muito importante ajuda muito aqui e a gente vai continuar conversando sobre essa maravilha da tecnologia que eu estou feliz aço de utilizar poxa mais uma vez muito obrigado Pichal e é isso se inscreve nesse seu like comenta aqui embaixo também demorou bora para o vídeo vamos para as especificações técnicas o tamanho do monitor é 27 polegadas na proporção de tela 16 por 9 tá ele o tipo de LED dele né o painel é IPS e o tipo de luz de fundo ali é o LED compatível com HDR 400 a taxa de contraste é 1000 por 1 a exibição de cores dele é 16.7 milhões de cores o monitor é 8 bits o tempo de resposta MPRT de um milissegundo a taxa de atualização de tela de 165 Hertz ele possui controle de baixa emissão de luz azul e seleção de temperaturas de cor na temperatura de cor quente fria padrão ou no preset do usuário ele é compatível com a tecnologia free sync ele não tem alto-falante mas ele tem a entrada para fones de ouvido tá a conexão dele nas placas de vídeo as portas dele é a display port um ponto HDMI 2.0 a fonte dele é externa a fonte de 12 volts para você ligar aí no seu filtro de linha e ele vem com o cabo display port aí 1.4 então tá safe do safe é só sair e ligar tá esse é o manual então você se tiver alguma dúvida é só dar uma olhadinha ali adesivo a gente sempre gosta e essa parte onde você vai parafusar a parte horizontal da parte vertical do suporte vai ficar assim meu amigo olha só e essa parte você vai encaixar na parte traseira do seu monitor assim que você ouvir o clique e subir a alavanca tá feito então vamos abrir ele aqui a parte traseira que você está vendo é essa daqui ok vem no padrão VESA 75 por 75 e você pode usar um suporte articulado caso queira e olha só vem até com LED RGB para aumentar o seu FPS na sua gameplay não é mesmo esses LED são detalhes incríveis fica bem bonito e não fica tão forte se você tiver com tudo apagado não fica não dá para ver muito bem você vê ali a luz cintilando bem de leve na parte inferior direita é aonde fica a customização do seu Centauri CR27 é muito simples a base dele tem 42 centímetros e meio a largura do monitora de 62 centímetros a altura do monitor é de 37 centímetros bom então essa é a parte onde seus cabos vão ficar ali guardadinhos quando você ligar o seu monitor é este logo bonito que vai aparecer e daí pronto tá feito esse monitor ele não tem aquele ajuste de altura que você vai levantando ele até o teto aí da sua casa ele não tem esse ajuste de altura ele vem com uma base bem firme bem bonitinha também você pode colocar ele para frente e inclinar para frente e inclinar para trás assim deixar perto de você mas logo de cara eu vou te avisando é um monitor de 27 polegadas se você não está acostumado a utilizar um monitor de 27 se você usa um de 24 e vai para um de 27 você vai sentir diferença então você vai ter que colocar ele um pouco mais afastado mas é questão de costume depois se você colocar ele perto de você você vai é tudo questão de costume e também coloquei ele numa configuração onde eu coloco um suporte ali articulável de monitor eu tirei se você comprar o CR27 né o centauri CR27 e quiser usar um suporte de monitor né eu aqui em casa coloquei deu de boa ele ele tem a parte ele possui a furação Vesa 75 por 75 né então eu peguei um suporte articulado ali a gás eu utilizei o suporte F80N da marca LG vou deixar aqui na descrição caso você queira ficou bem tranquilinho vou mostrar aqui imagem dele funcionando também e aí cara com suporte a gente tem muito mais né liberdade para você colocar o monitor aonde você quer ali para cima para baixo tudo mais voltando a falar do outro monitor né o centauri CR27 cara só de assistir vídeo no YouTube mesmo em Full HD aqui no meu monitor 2.5k eu já senti uma melhora na qualidade dos vídeos eu falei mano como isso é possível claro que é possível ele tem muito mais resolução do que o Full HD então cara é a mesma lógica quando eu falei lá no começo para você né quando eu vou jogar o jogo né e sentia cara não caramba não preciso mais utilizar filtros como assim cara tá muito mais nítido olha só a definição do personagem não fica nada do lado encarquei lado cara eu me senti como se eu tivesse perdido no universo do Full HD e não sabia que existe uma coisa muito melhor então cara eu recomendo para você se você que joga se você que trabalha também cara utilizar um monitor aqui ó esse cara aqui ó esse cara aqui que eu não tô conseguindo tá o centauri CR27 é um foi uma mudança incrível na minha jogabilidade e tô muito curioso para experimentar um monitor 10 bits cara tá mas o que que é monitor 10 bits esse monitor CR27 aqui é 8 bits tá então ele tem 16.7 milhões de cores a pichal ela tem o Perseus cara o Perseus ele tem um monitor 10 bits e ele tem um ponto tantos bilhões de cores ou seja ele tem muito mais densidade de pixels e cara eu estou mirando aqui no o Perseus no pichal Perseus também de 27 polegadas monitor 2k se você tiver já se você sabe o que o CR27 centauri já é muito bom com taxa de atualização 60 e 165 Hertz um milissegundo de resposta no painel IPS cara isso que é o mais absurdo um dos mais baratos ou mais barato do mercado monitor 2.5k com painel IPS eu não achei nenhuma marca nenhum lugar só a pichal trouxe e também o Perseus também que é o que é 2k monitor 10 bit com mais de um bilhão de cores com muito mais densidade de pixels ele também tá na mesma faixa do preço eu é o mesmo preço quando eu vi era o mesmo preço preço aqui do centauri CR27 então cara a gente agora aqui tá somos caçadores de densidade de pixels de monitor monitor com resoluções maneiras para a gente ter uma melhor experiência na nossa jogatina cara seja para trabalhar ou para jogar o centauri CR27 vai te ajudar muito por conta da sua alta resolução 2560 por 1440 e por conta do seu belíssimo painel IPS pelo seu contraste que é muito bom compatível com HDR e se você costuma fazer aí pega sua camerazinha aí vai fazer aquele momento em slow motion vai capturar em 120 frames por segundo mas depois transformar em 60 para fazer a gente fazer aquela coisa que a gente faz quando tá trabalhando esse monitor tem 165 Hertz então quando você der o play na sua timeline amigo você vai conseguir ver os seus 120 frames por segundo ou seja o seu workflow vai ficar muito maneiro ele tem uma fidelidade de cor muito legal e isso me ajuda bastante eu fiquei muito feliz quando a pichal falou cara vou mandar para você e cara eu não sabia que ia mudar minha vida de verdade tanto para jogar quanto para trabalhar eu gosto mais de jogar que trabalhar mas para você jogar também é trabalho eu senti uma vibração de cores muito legal nesse monitor ele tem uma capacidade de transmitir a realidade de uma maneira muito mais legal do que quando eu tava no Full HD mesmo com o painel IPS no Full HD não era tão legal do que agora eu fiz este upgrade para o 2k recomendo muito para você mais uma vez o link vai estar aqui na descrição então é só correr e dá essa forma mudada na sua vida beleza a gama de cores dele no srgb é 102 porcento no DC IP3 é 83 porcento e no Adobe RGB é 90 porcento cara o que a pichal tá fazendo com esse monitor aqui o Centauri CR27 cara de 27 polegadas é muito bom cara porque a taxa de atualização de 165 Hertz mais a velocidade de resposta com painel IPS e a gama de cores lá em 102 porcento cara é muito incrível cara ele uniu útil ao agradável e eu desafio você encontrar isso nesse preço aqui o link tá na descrição desafio você encontrar esse tipo de monitor nesse monitor nesse preço beleza o link tá na descrição para você comprar e ser muito feliz como eu já estou sendo aqui e aí se animou também como a gente se animou muito aqui aqui em casa com o monitor Centauri CR27 cara então já recomendo para você o link de compra vai tá aqui na descrição beleza e ó deixa seu like comenta alguma coisa vire membro cara por apenas R$6,99 você vai ajudar a gente a trazer muito mais coisas super maneiras para vocês aqui e a gente vai continuar crescendo juntos beleza então é isso dica dada o meu Instagram arroba pirulito games tem que também na descrição ou então é só colocar pirulito games que você vai me achar lá lives aqui praticamente quase todo dia estou jogando live de Warzone ou voltei a jogar tibia também se você tiver alguma dica de jogo vem aqui na live comenta também e a gente tá junto beleza se inscreve deixa seu like tamo junto e até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas por QTR Transcrição e Legendas por QTR Transcrição e Legendas por QTR